Será em duas etapas. A primeira parte é no plenário, que conforme o acordo deve estar pronto até o dia 3 de fevereiro, para a primeira sessão ordinária de 2020. Será substituído todo o piso. Para isso, todas as cadeiras foram retiradas, para liberar espaço para a equipe da empresa que está executando os serviços trabalhar. Haverá integração de alguns setores na parte administrativa. Também serão resolvidos problemas de infiltração. A pintura será refeita. As cores não serão alteradas. Conforme o estatuto interno, elas devem seguir o mesmo padrão. A Casa de Leis foi inaugurada em 2008 e esta é a primeira revitalização completa. Se faz necessária essa reforma em toda a estrutura do prédio, devido ao longo período que já foi construído, fazem 12 anos, e nunca foi feita uma reestruturação completa. Então, agora é o momento de nós restaurarmos o prédio para que ele se mantenha em boas condições. O prazo de conclusão da obra é de 120 dias. O valor é 307 mil reais do próprio orçamento de 2019. Foi empenhado já no orçamento de 2019, através do ex-presidente Vilmar Macari, que junto com toda a equipe e a mesma diretora, que fez todo o processo de licitação e foi feito o empenho já. Então, agora é só executar a obra. A empresa que está executando os trabalhos participou de uma licitação por tomada de preço. E para dar conta de entregar a obra no prazo, a equipe está trabalhando aos finais de semana. E para dar conta de entregar a obra no prazo, a equipe está trabalhando aos finais de semana.